O maior problema de quando você for torcer a corda é se você nunca fez isso, provavelmente você vai ter um resultado assim, né? Ou assim, puxando pra baixo, de repente até errando a altura da nota Então a primeira coisa é guardar a sonoridade dessa nota Primeira coisa que você vai buscar Então eu vou pegar essa nota, que tá duas casas atrás, e vou erguer ela pra chegar nessa daqui Eu tô transformando essa nota num som mais agudo Geralmente a gente mantém uma postura reta quando vai tocar a guitarra, a mais retilínea possível Aí eu pego e vou buscar, tentar levantar esse meu dedão aqui Pra justamente, por mais que eu desestabilize um pouco aquela formação básica Uma coisa que o violão prega bem, né? Você manter a mão bem retilínea Eu vou colocar o dedão aqui em cima pra tentar usar isso de alavanca e favorecer o meu movimento A primeiro momento, faça os bens com o dedo 3 e 4 Que você vai ter a resistência dos outros dedos pra poder justamente chegar na nota que você quer Então você vai torcer a corda pra chegar nessa nota lá, né? Ó, guarda bem o som e... A gente tá buscando esse som O primeiro treino que você pode fazer, a primeira melodia que você pode fazer, que seria Lá, Sol, Lá Tá? Por mais que de repente eu ainda não esteja localizando as notas, não tem problema O que eu tô falando aqui é Lá, Sol, Lá Então se eu tô na nota Sol, eu vou subir pra Lá Vou voltar pra Sol e vou subir pra Lá de novo Sem problema nenhum Simplesmente isso, né?